E eu cheguei com meu gavião da mata Que é o xodó do barril do Santa Rita Que é o xodó do barril do Santa Rita Que é o xodó do barril do Santa Rita Que é o xodó do barril do Santa Rita Mestre é vinho, vai dar show de poesia 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 Por ser novo na profissão Ou sou pela pouca idade Que não tenho capacidade De mestrar o gavião Mas vim pra ser campeão E o invejoso se mande Mas vim pra ser campeão E o invejoso se mande A verdade se expande e eu digo nesse terreno Que é do poeta pequeno, que surge um poeta grande Eu sou o Evinho que canta Samba bonito e pesado Sou um mestre educado e boto força na garganta E o meu talento encanta o povo de fora também E o meu talento encanta o povo de fora também E o pessoal que vem me vê porque me ama E não preciso ganhar fama falando mal de ninguém Vim pra mostrar qualidade Vim pra mostrar meu talento E também conhecimento que eu já ganhei na verdade E com os mestres dessa cidade nenhum momento eu arengo E com os mestres dessa cidade nenhum momento eu arengo Eu vim pra cantar no dengo Pra encantar o pessoal E vim pra botar moral na terra do mamonete Glória do mestre Vãozinho Que cantando não é verme Do mestre Pita e Guilherme E do meu poeta Letinho E do meu poeta Letinho De Jefe e do mestre Guinho E do mestre Guilherme 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 Uma mulher verdadeira que do mundo foi embora Seus familiares choram sentindo a falta dela Seus familiares choram sentindo a falta dela Dona Cessa foi aquela que aqui teve a história E os carnavais de glória vai ser estranho sem ela Vim pra glória do Goitai, nesse momento eu digo Vim pra glória do Goitai, nesse momento eu digo Não vim pra correr perigo, vim mostrar talento e raça E deixar o povo da praça hoje encantado Eu vim crescer e na carreira dá início Eu vim crescer e na carreira dá início Vim alimentar meu vício, que é trotar pro povão E defender o gavião de Lila e de Maurício